Olá amigos, continuando aqui a nossa pequena série sobre cordas, e aí corda, eu falo corda mesmo, e essa série que eu tô falando é uma série porque eu acabei de inventar na minha cabeça nesse momento, que se chama série, porque eu gravei uma, agora eu estou gravando a segunda, sobre como preservar melhor as suas cordas e instrumentos, são pequenas dicas de ouro, algumas delas que eu vou, pretendo em outros vídeos também gravar, eu aprendi com outros mestres, ou outros fabricantes de cordas, ou outros luthiers, ou a maior parte delas na experiência mesmo, essa aqui que eu vou dar hoje, eu aprendi como fabricante de cordas, então ela é uma dica de ouro e de boa fonte, eu tinha ensinado vocês, aqui no canto vocês podem ver, a colocar corda no instrumento, e os músicos erram muito como colocar corda no instrumento, eu gravei esse vídeo sobre colocação de cordas há dois dias atrás, e não deu 24 horas, e já apareceram dois instrumentos com as cordas absolutamente erradas, a maneira de ser colocada, inclusive invertida, cruzada, e isso acaba com a corda, é muito mais rápido do que o uso normal de arco e dedo, mas toda corda, e aí como eu me refiro a toda corda, eu me refiro a todas as cordas, as três mais graves do violino, a maior, a menor parte da corda mi do violino, praticamente todas as cordas minimamente boas de viola, todas as cordas minimamente boas de violoncelo, e de contrabaixo também, mas a dica que eu vou dar, ela vale mais para as cordas que são fabricadas, como essa aqui, cordas compostas, ela é uma molinha enrolada sobre um miolo, que seja de metal, seja um miolo de multifilamento de nylon, ou perlon, ou outros materiais parecidos, ou tripa, ou alguma outra coisa, é uma corda composta, mas ela vale também, por que não, as cordas sólidas, corda sólida é como se fosse um arame mesmo, é uma coisa só, ela não é uma mola sobre outro material, mas a dica que eu vou dar aqui, ela se aplica também, mas ela se aplica principalmente àquelas cordas que elas têm uma elasticidade, e essa elasticidade provém principalmente do fato de serem molas, não sei se vocês sabem, mas uma corda, que é uma mola enrolada, cujas as voltas são bem grudadinhas, elas não têm cola, a própria tensão da mola é que faz ela ficar grudadinha assim, você passa o dedo e ela parece que não tem voltas, né? É claro que eles dão tratamento depois, dão uma lixadinha para diminuir esse efeito, mas o principal dela é que ela é super coladinha, super grudadinha, aliás, eu falo colada, mas não é colada com cola, tá? É aderida, uma volta é bem aderida à outra, e esse efeito de mola que faz a corda ficar bem uniforme. O fato é que quando a gente coloca uma corda, vou lá, ponho a corda aqui no buraquinho, puxo ela, estico e prendo na cravelha, como vocês viram lá naquele outro vídeo, enrolo, eu vou esticar a corda. Toda corda tem um limite de tensão, e esse limite de tensão, ela, obviamente, o limite é superior à frequência que a gente quer, porque a gente não trabalha na corda com os limites, a gente trabalha com uma tensão para que ela é feita para durar muito. Se a corda trabalha no limite, ela vai durar pouco, porque o efeito de mola dela aqui vai perder. Exatamente, elasticidade é uma deformação que volta, né? É uma deformação que pode reformar, ela pode voltar na posição original, ela é reversível, quando ela não é reversível, ela não é elástica, ela deformou de vez, né? Quando a gente coloca essa corda aqui, qualquer uma delas, a gente vai dar afinação, estica ela e tal, e a corda vai estar esticada sobre o instrumento, mas de maneira desigual, ela não está igualmente esticada. Por que ela não está igualmente esticada? Porque se eu tocar aqui, ela tem uma frequência, ela tocar aqui, ela tem outra frequência, e aqui, ela tem outra frequência. A gente pode ver pelas frequências, são três frequências diferentes, né? Isso significa que ela tem uma relação da frequência com o pedaço, o comprimento dela aqui. Mas o principal não é isso, isso não importa para nós, ninguém vai tocar aqui, ninguém vai tocar aqui, a gente toca aqui, né? Essa frequência é o que importa. Mas, nesse ponto aqui, do cavalete, e nesse ponto aqui da pestana, a corda sofre um atrito. E todo atrito, a gente sabe, é uma resistência. Então, nesses dois pontos aqui, a corda vai sofrer dois pontos de resistência. Então, é como se uma mola estivesse sendo espremida, tanto aqui como aqui. Então, normalmente, a maior parte das vezes, a corda vai estourar ou aqui ou aqui. Depois ela pode estourar também aqui ou aqui, ou ela pode estourar em pontos específicos, que são onde a pessoa ou passa mais o arco, uma nota que se usa muito, enfim, ela tem alguns pontos de fragilidade principais, né? Mas, o que que interessa tudo isso? Interessa que esse atrito daqui e esse atrito daqui, não vou falar agora maneiras de atenuar isso, depois a gente passa isso num outro vídeo. Mas, esse atrito e esse atrito daqui fazem com que a corda tenha três pontos, três faixas de tensão diferentes. Eu tô dando aqui, ó, eu viro a cravelha e eu vou puxar essa corda com muita força, certo? E é força mesmo. Então, essa primeira parte da corda, essa primeira porção aqui, é a que vai sofrer mais força das três partes. E o atrito que ela tem aqui, ó, na pestana, vai diminuir um pouco dessa tensão que é jogada pras próximas partes. Então, esse ponto e até esse ponto tem uma tensão intermediária. Quando eu falo tensão, vocês pensem na hora, diretamente, aquilo que vai exatamente atacar a elasticidade e a resistência dessa mola que tá na corda. E você tem uma terceira faixa de tensão que é nessa parte aqui, ó, que é entre o estandarte e o cavalete. Então, você tem três pontos de tensão diferentes na corda. Então, o que esse fabricante de corda me ensinou? Uma coisa muito fácil. Quando você vai colocar a corda, você põe, eu vou soltar ela aqui só pra vocês verem, pra ter uma ideia. Essa corda tá meio velha, mas é legal pra ter uma ideia. Tá até desfiando aqui, ó. Pus lá, né? Pus a corda aqui, puxei, estiquei. Aí eu vou dar uma certa tensão. Não é pra afinar ela ainda, né? Mas eu só dou uma tensão. Você percebe que ela já tá esticada, já traz som. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou puxar a corda com as duas mãos aqui, ó. Levanto ela do cavalete e depois eu dou uma levantada dela aqui na pestana também. Pô, mas você tá destruindo a corda? Não, ao contrário. Esse pequeno movimento aqui vai preservar mais a tua corda. Por quê? Quando você dá essa tensão, ela vai sofrer esses três diferenciais de tensão ao longo da corda. Você levantando, você distribui essa tensão. É como se você tivesse uma garrafa cheia, uma garrafa vazia e você tem uma rolha ali. Você tira aquela rolha, a garrafa cheia vai jogar a água pra garrafa vazia por causa da diferença de tensão, de pressão mesmo, né? Ela tem uma tendência a distribuir a pressão entre as duas. É a mesma coisa aqui. Essa diferença de tensão vai distribuir entre as três partes e com isso a mola se equilibra. Então, isso daí vai preservar a tua corda, tá bom? Você pode ter certeza que vai ser uma vantagem. Tanto que a gente percebe isso que muitas vezes a gente põe a corda no instrumento e afina. Na hora que a gente afina, a gente já vê que a molinha dela, tanto aqui como aqui, ela já começa a abrir, assim, né? Você tem aquela mola, assim, a gente começa a perceber que ela abre, assim, dá uma esgarçada nas voltas, sinal de que é ali que ela vai estourar. Pode demorar um mês, pode demorar três meses, mas é ali que ela vai estourar. É o primeiro ponto de fragilidade da corda. Fazendo isso daí, você distribui, ó. Só levantar, levantar. Feito isso, depois você estica e afina. Ok? Perfeito? Então é isso. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Ative aí o tal do sininho. Tudo isso pra mim é novo, mas eu acho que vai ser interessante pra vocês, tá bom? Porque se vocês gostarem, se funcionar isso daqui, eu fico animado a gravar outros e certamente vocês vão aproveitar muito. Ok? Muito obrigado. Felicidades e bons estudos a todos. Tchau, tchau.